Enquanto você falar como se escreve, você não vai melhorar o seu listening. Guys, você pode passar o dia ouvindo para entender melhor. Se você não conhecer que esse som, d com yu, é d. Se você não conhecer que what chur é what is your, você vai continuar ouvindo what chur. E vai ficar, que palavra é essa que eu não conheço no inglês? Quando você já pratica a fala do jeito que a fala é, e não what is your name, palavra por palavra. Toda vez que você for ouvir alguém falando inglês de verdade com você, você vai ter dificuldade para entender. A partir do momento que você começa a falar what chur, what chur name. Quando você começa a treinar a falar sim, você vai começar a ter um registro desses novos sons.